Depende de quem faz a análise. Se quem faz a análise é amigo de técnico brasileiro, preocupado em detonar trabalho de técnico estrangeiro, você tem que dar um belo desconto, né? Tem que dar um belo desconto. Ainda mais com a Belbraga pedindo demissão, mais uma vez, o que causa uma comoção entre determinados personagens do microfone esportivo brasileiro, digamos assim. Então, você vê que é uma análise muito contaminada. A má vontade com o Paulo Souza é evidente, partindo de alguns setores. Inclusive, setores como, por exemplo, quem faz uma pergunta numa coletiva, uma pergunta sobre um aspecto tático do jogo, se a pergunta não tem o menor cabimento, o técnico didaticamente explica, depois a mesma pessoa vai na rede social e fala que o técnico bagunçou o time, como se ela tivesse conhecimento e capacidade de fazer uma análise sobre o que acontece no jogo de futebol. Não tem, claramente não tem. Isso ficou claro. Eu estou falando de influenciadores. Então, não todos, claro, não todos. Então, depende muito de quem faz a análise. Depende muito de quem faz a análise. Eu acho que nenhum técnico brasileiro desses estrangeiros foi tão sacaneado, esculachado e perseguido como acontece com o Paulo Souza. Por quê? Alguns pela obsessão pelo Jorge Jesus. Outros porque querem minar o trabalho do cara antes que ele possa fazer... Antes de que haja o risco de ele fazer sucesso, isso não é bom para os técnicos brasileiros. Então, a confraria dos amigos aí, movidos a bebidas específicas ou não, acabam se... Eles vão se ajudando, né? De alguma maneira. Eu acho o seguinte. Ontem é evidente que o Flamengo teve vários problemas, né? Especialmente do lado direito, que ali é um caso seríssimo. Entre o Rodinei e Isla, o melhor é sempre o que não está jogando. Isso é muito claro. E ontem, o lado do Isla, ele desestabiliza completamente o sistema defensivo, porque ele não consegue ganhar uma jogada. Todas as jogadas entram pelo seu setor. E isso gera até um efeito dominó. Porque aí o Arão sai na cobertura e aí o Pablo já tem que corrigir ali o espaço que sobra às costas do seu companheiro de zaga. Enfim, é uma confusão infernal. A católica praticamente só atacava daquele lado. Até acho curioso, porque muita gente fala, o Isla vai, quando for pendurar a chuteira, vai jogar no Chile. Será que alguém vai querer contratar lá no Chile depois da atuação de ontem, que eles viram tão de perto, né? É um horror, uma coisa medonha. Aí no banco tem o Rodinei, então faz o quê? Não tem o que fazer. O Mateuzinho, que é jovem e vinha jogando, é melhor estar machucado. Oito machucados. Oito. O Departamento Médico do Flamengo parece o Maracanã dos bons tempos, aquele que vive entupido de gente. Fim cheio. Uau.